E aí galera tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal faz tempo que não aparecia por aqui né me desculpa mas hoje tem vídeo no canal para vocês bom galera o vídeo está muito especial porque eu vim mostrar para vocês uma coisinha que chegou aqui um recebidos maravilhoso para mostrar para vocês dessa empresa gente que assim um recebeu mas olha se você é novo aqui no canal se inscreva no canal curte esse vídeo tá e comenta o que vocês acharam desse recebidos tá do finalzinho mas já curte aí já dá de curtir aí levando um pouquinho vídeo curte e se inscreva no canal não vai esquecer principalmente você gosta de acompanhar a rotina de estudos e papelaria então siga aí meu meu canal inscreva-se e tem também o meu Instagram tá Instagram lá eu estou rotineiramente muito engajado por lá às vezes a gente mas é sério tô muito engajado então entra lá no Instagram e me siga também lá tá mas agora não depois do vídeo assiste esse vídeo até o final para vocês verem esse recebidos de hoje e gente o vídeo tá muito especial mas ó vou mostrar a mesa aqui para vocês e tudo que eu vou gravar na mesa vai ficar melhor para vocês então é isso vem e vamos para mais um vídeo do canal Ítalo Bruno bom gente vamos abrir agora a caixinha tá aqui essa lindeza coloquei um poste aqui para vocês não verem ainda no endereço né porque a gente não é privacidade então bora lá pegar aqui ó o bichinhozinho que vocês já viram no vídeo que eu comprei lá na gente quebrou né no primeiro dia logo que eu comprei gente olha isso aqui tan 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 gente vocês não tô entendendo o surto que eu tô tendo nesse momento agora gente a patroa chegou a ser visita a cenoura são essas canetinhas aqui é você ela estava com dentro de um plástico zinho tá mas eu tirei para vocês visualizarem melhor elas são a gente gente para tecido e se eu não me engano também acho que dá para escrever em sapato eu não tenho tanta certeza mas elas são um pincel testes tá então dá para vocês personalizarem camisas escrever na camisa de vocês naquelas artes bonitas aqueles letras naquelas camisas sabe então ó produto perfeito para vocês utilizarem são as canetas da new pen teste eu vou mostrar aqui para vocês a ponta ó como ela é meio arredondadasinha olha isso aqui não olha isso aqui o próximo produto vou colocar aqui do lado para vocês agora não vamos perceber na bagunça o próximo produto é esse que gente eu tinha uma vontade tão grande de ter essas canetas eu não acredito que venha são as canetinhas rache é rache que fala acho acho que é rache as canetinhas rache elas são canetinhas gel gente de ponta ela tá muito fina ela é 0.5 sim 0.5 e olha esse aqui que linda veio 12 corinhas lindas gente viu uma branca Gente, olha o que que chegou aqui As canetinhas da Binza Fine, velho E elas são 0.4, é mais fina que as rachas, tá? Elas são pontas mais finas, vou mostrar aqui pra vocês Pontinha fina, ó Gente, que linda E essa daqui é a coleção Magic Kingdom Ó, pra vocês darem uma olhada Essa é a coleção Magic Kingdom Esse produto da New Pay, eu acho tão top, sabe por quê? Quanto das embalagens, velho As embalagens, você não joga fora a embalagem Você utiliza como decoração Essa daqui eu comprei em uma lojinha Daqui na New Pay E é a coleção da New Pay junto com a Viih Tube Ó, a caixa se transforma em um porta Estojo, porta canetas Pra você decorar a mesa Isso aqui fica muito lindo Você coloca uma prateleira Assim, ó Perfeito Olha o que que chegou também Essas daqui são a Pixel Ultra Fine São aquelas canetinhas que tem a ponta também 0.5 Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha o tamanho da ponta, gente Gente, é lindo demais, velho Lindo demais É o kit inteiro Será que é todas as cores? Eu acho que sim São as 20 Gente, as Brush Pink As cores normais Cores pastéis E a Blender 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 Gente, eu sempre tive vontade de comprar ela inteira Cara, eu não tô acreditando que dá velho E elas são a base de água, tá? Porque fica mais fácil pra poder misturar as cores lá e tudo E acabou Gente, eu tô muito feliz Sinceramente Assim, é uma conquista muito grande pra minha vida Da New Pay Ter me notado assim Tipo, sabe? Uma felicidade muito grande pra mim, velho Isso aqui É uma conquista Gente, eu tô assim Muito grato Muito feliz Saibam que Tudo Isso que tá acontecendo É por conta de vocês Todas as conquistas eu recebendo É por conta de vocês Então eu só tenho que agradecer A Deus primeiramente Por estar me ajudando A nunca desistir E a vocês também Que sempre me acompanham Me seguem E faz disso Realmente se tornar possível Então Muito obrigado pra vocês Se você chegou até o final do vídeo E ainda não curtiu Nem se inscreveu E nem comentou nada Agora é o momento Se inscreve no canal Curte esse vídeo Compartilha aí com seus amigos Pra eles verem também Os recebidos da New Pay E lógico, né gente? Vão lá no site da New Pay Que eu vou deixar aqui na descrição E faça já a sua compra Comprar algum desses produtos Que vocês Que eu tenho certeza Que vocês gostaram, né? Então é isso, gente O vídeo de hoje Então, ó Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau